minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus me ama, responsabilidade, Igreja do mover Canguçu. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor, bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua casa, na tua vida e meu querido ouvinte, meu amado irmão, você que está na sintonia conosco, através das ondas da Rádio Cultura 1030 ou através da live no Facebook. Que a tua vida, o teu dia seja guardado pelo Senhor. Palavra de Deus que eu quero trazer como palavra introdutória nessa manhã, está no livro de Malaquias, amados. A Malaquias 4, versículo 2 que nos diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como os bezerros no campo ou no servadouro. Toda a diferença faz, queridos, em temer o nome do Senhor. Quem é o Senhor? O nosso Deus vivo e poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Esse é o Deus que a humanidade deveria ter como seu. Lógico que a gente sabe que não são todas as nações, todas as raças e povos, tem culturas diferentes, mas o Deus do mundo inteiro deveria ser o Deus vivo e poderoso de Israel, amados. Se todos reconhecessem o Senhor, o nosso Deus, como Deus da sua nação, da sua casa, da sua vida, tudo seria diferente, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como os bezerros no campo. Louvado seja o nome do Senhor, só a vida em Deus, amados, só a salvação em Cristo Jesus, não tem outro, não adianta procurar, não adianta correr, não adianta vãs filosofias, não adianta você achar que, ah, porque a igreja é essa, a igreja é aquela, a igreja é aquela outra, senão a igreja não faz diferença, amados. O que faz diferença é o nome de Jesus, o nome do Senhor, o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, esse que faz a diferença, é o nome de Jesus, amados. A palavra de Deus nos diz e nós traremos a palavra logo em seguida, nada podeis fazer sem o nome de Jesus, amados. Então é um alerta para nós cristãos, para nós povo, que nós precisamos de Deus, é de Deus, amados. Deus com letra maiúscula, não deuses com letra minúscula, mas Deus com letra maiúscula, que é o Deus de todos os povos e todas as nações. Quem dera todos o reconhecesse como o Senhor da sua vida. Bom dia, amor. Bom dia, glória a Deus, que a paz seja convosco em cada lar, em cada família, em cada coração. Sim. E essa palavra interessante, né? Correreis como os bezerros do campo. É interessante, né? Como um bezerro no campo, ou qualquer um outro filhote, qualquer outro manada, a gente vê aquela disposição, a gente vê aquela alegria e a gente vê aquela novidade de vida, né? Aquilo que é novo, aquilo que é transformador, aquilo que satisfaz, porque um bezerro que salta no campo, que corre, ele está feliz, ele está disposto. E assim, uma comparação. Claro, que a Bíblia naquele tempo era comparado às coisas da vida diária, por isso que parece pra gente hoje, né? Bezerros do campo. Mas trazendo pra nossa realidade de hoje, é a liberdade que Deus quer nos dar. É a alegria, é a disposição que Deus quer nos dar pra viver, né? Pra sermos felizes. É pra isso que a palavra de Deus está sendo pregada. Pra termos alegria, pra termos a disposição, pra termos a novidade de vida, né? Que sejamos que nem os bezerros do campo, saltitantes, erguendo, né? Realmente pulando, sendo feliz, né? É isso que nós queremos pra vida de vocês. Toda a felicidade em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Está no ar o programa da Igreja Mover, da cidade de Campo Sul. Deus me ama. O nosso endereço é a Avenida 20 de setembro, 246 ali, bem em frente, colégio Aparecida. Você é o nosso convidado especial pra estar num dia e orar dos nossos cultos, né? Todos os sábados nós temos culto às 19h30 horas, culto da família, terça-feira às 14h tem o culto da tarde. Quinta-feira, hoje, portanto, nós temos o nosso culto de cura, libertação, poder de Deus para salvar, para curar. Se você está passando por uma enfermidade, por uma situação difícil, busque em Deus, amados. Em Deus a solução pra todas as coisas. Como diz o nosso pastor, até pra morte tem solução quando nós estamos em Cristo, porque partiremos para Nova Jerusalém. Estaremos com o Senhor das nossas vidas, da nossa alma e onde não haverá mais choro, pranto, dor, sofrimento, angústia, tristeza. Nada existirá no lugar que o Senhor foi preparar para aqueles que o amam, amados. Então, você é o nosso convidado especial pra estar conosco hoje às 19h30 na nossa igreja. Amanhã às 23h nós temos a nossa oração intercessória, né? Queremos convidar a liderança, os membros da igreja, você quem sabe que ainda não foi, que é visitante, mas tem sonho de estar ali orando, você também é o nosso convidado especial, querido. Que você possa estar conosco, orando, agradecendo a Deus, amados. Temos que agradecer quando está tudo bem, amados. Nós não sabemos se teremos dias difíceis pela frente. Então, quando está tudo bem, temos que agradecer ao Senhor e o Senhor nos fortalece nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, o nosso Deus nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Também queremos parabenizar a Lisiane Albert Bia, que esteve de aniversário ontem, que Deus abençoe a vida dela, juntamente com a sua família, nossa gratidão a Deus por a sua vida, a sua família, que congregam ali conosco, né? Parabéns, Deus abençoe, minha amada. Também quero agradecer as pessoas, os amigos, os irmãos em Cristo, que nos parabenizaram pelo nosso aniversário ontem. Eu e a Lisiane fizemos aniversário juntos. Que Deus possa abençoar grandemente cada um que lembrou do meu aniversário, né? Gratidão a Deus, amados. Não é por festa, não é por isso, nem por aquilo, mas é gratidão a Deus porque nós temos mais um dia de vida que o nosso Deus nos deu. Mais um dia, mais um ano, mais um mês, tudo é gratidão a Deus, amados. Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não vou dizer que não passamos por luta, passamos sim, queridos. E muitas lutas passamos, mas passamos firmes porque passamos com Deus, amados. Muito obrigada a todos pelo carinho e a palavra da hora é gratidão. Amém, queridos? Nós queremos ouvir um louvor nessa manhã. Oferecemos para todos que estão na sintonia conosco. Temos já umas quantas pessoas na sintonia conosco nessa manhã. Meu esposo, a Lisane Oliveira, a Mônica, nossa filha, a Alessandra Vieira, Maria Helena. A Alessandra diz que está assistindo, está na escuta com a patroa, com a Clenina. Que Deus abençoe, minha amiga querida, Clenice Malfos, né? Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dela também, em nome de Jesus e a Alessandra, que estão as duas na escuta, né? Que dupla, né? Imagina a festa das duas, né? O Cedilon Lopes também está na escuta, parabéns. Atrasado, ele nos dá aqui pelo aniversário. Deus abençoe o Cedilon, a Tânia Eiert, a Cleusa Martins, Carlos Alves Vieira Júnior, a Jerusa Sampaio, o Cardoso Sampaio está nos assistindo também. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Essa pessoa aqui, Carlos Alves Vieira Júnior, está pedindo doação, amado. A gente sabe que isso é muito complicado, né? Que Deus toque no coração dele, né? Se for verdade, que o Senhor abençoe. E se não for verdade, que o Senhor perdoe, né? Porque é muito sério essa coisa da gente ficar pedindo dinheiro pelo Facebook, pela página de WhatsApp. Que Deus tenha misericórdia se for um espírito enganador, né? Mas que o Senhor sabe todas as coisas, amado. Não nos compete julgar, mas a gente tem que estar atentos também, né? A gente é cristão, mas a gente não é bobo, né? Então, que Deus abençoe essa pessoa. Se for de bom coração, que o Senhor levante pessoas para ajudar. E se não for, amado, que Deus tenha misericórdia e trate com essa pessoa individualmente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos ouvir um louvor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei ver, não existe vida além de ti. O único, tu és o único, incomparável, és a minha vida. Meu coração, não cabe outro amor, tudo que tenho e sou, é tudo que eu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei ver, não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga... Único, tu és o único, incomparável, és a minha vida. Meu coração, não cabe outro amor, tudo que tenho e sou, é tudo teu. Meu coração, não cabe outro amor, tudo que tenho e sou, é tudo teu. Irresistível foi, tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi, tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. O único, tu és o único, incomparável, és a minha vida. Meu coração, não cabe, cabe, não cabe, tudo que tenho e sou, é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável, és a minha vida. O meu coração, não cabe, 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 não cabe. Tudo que tenho e sou, é tudo teu. Glória a Deus, único, incomparável é o nosso Jesus, amados. A palavra de Deus que nós queremos trazer para a palavra principal nesta manhã está no livro de João 15, 5 ao 7, que nos diz assim, Eu sou a videira, diz o Senhor Jesus, vós as varas, nós somos varas, amados, amor, vós as varas, diz o Senhor, Quem está em mim e eu nele, esse de mim, esse dá muito fruto, perdão, porque sem mim nada podereis fazer. O versículo 6 diz assim, Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os que colhem as lançarão no fogo ardente. Se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu sou a videira, diz o Senhor. Amados, essa palavra é uma palavra que nós cristãos, nós evangélicos, usamos muito, porque nós usamos muito o nome de Jesus. Tudo o que nós fizemos, em nome de Jesus. Se nós vamos orar por alguém, nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus. O que nós queremos dizer com isso, amados? Nós estamos ligando a nossa oração através de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor perante Deus, ao Senhor, amados. Nós estamos intercedendo, nós estamos elevando a nossa oração, em nome de Jesus, ao trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra nos diz que existe um único intercessor. Quando a gente ouve esse louvor, louvor lindíssimo do Fernandinho, e ele diz, o único, realmente, amados, Jesus, é o único que pode te dar vida e vida em abundância. E mais do que isso, amados, é o único que pode também te salvar. Olha que coisa tremenda, amados. E nós sempre oramos, amados, e sempre clamamos e sempre reivindicamos a nossa oração a Deus, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, amados, nós vemos, assim, existe uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. Esses dias, até na oração intercessória, falamos sobre 20 países, mas tem mais de 60 países onde existe uma perseguição terrível contra os cristãos, amados. E, quando eu falo cristão, eu falo esse nome cristão em nome de várias religiões que pregam a palavra de Deus em lugares áridos, em lugares absurdamente proibidos levar a palavra de Deus. E muitas igrejas corajosas que saíram das quatro paredes e estão pregando o Evangelho de Cristo em lugares áridos, amados. A Coreia do Norte, por mais de 20 anos, ela é a nação que mais persegue o povo de Deus. Por que que perseguem tanto o povo cristão, amados? Por causa do nome de Jesus. Você sabia que é por causa disso? Por causa do nome de Jesus, porque esse nome tem poder e, através desse nome, amados, as pessoas mudam de vida, as nações mudam de vida, o povo passa a viver uma vida abençoada através do nome de Jesus. Por que que a maioria dos governantes não querem que as pessoas congreguem, e não querem que as pessoas tenham uma igreja cristã, não querem que a igreja pratique a fé, não querem que a igreja viva da fé? Porque uma pessoa que tem fé, ninguém pode paralisar essa pessoa, amados. E o nome de Jesus é muito perseguido. É o único, nos dias de hoje e eternamente o será para sempre, que não morreu. Também por isso, amados. Jesus passou pela morte, mas Jesus não ficou na morte física, amados. A palavra de Deus nos diz que ele foi sepultado. Olha que coisa grandiosa. Ele foi sepultado, ele foi tirado da cruz do Calvário, ele foi sepultado, mas as paredes do sepulcro se romperam, amados. Foram destruídas, foram abaladas, caíram por terra a partir do nome de Jesus e ele ressuscitou. Nós somos muito perseguidos por causa disso, amados. Que é o único rei que se levantou, que foi levantado, como queiram, que está vivo. Os outros tudo morreram, estão enterrados, sepultados, as sepulturas não se mexeram, as paredes não ruíram e eles continuam sepultados para prestar conta no dia do juízo final. Mas Jesus não, amados. Então, perseguição existe muito grande, amados, por causa do nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus desceu no inferno, rompeu aquela situação ali de morte e ressuscitou, amados. Nós vemos naquela passagem do gadareno, quando o gadareno tem um encontro com Jesus, amados. Qual é a primeira palavra que ele diz para Jesus? O que queres comigo, filho do Deus vivo? Por que ele disse isso, amados? Porque ele sabia que Jesus era o filho do Deus vivo. Aquela legião de demônio que estava naquele homem, e a palavra de Deus nos diz que legião é em torno de seis mil soldados romanos, então era uma legião de seis mil demônios dentro daquela pessoa. É tanto que aquela pessoa vivia em sepulcro, se alimentava de cadáveres, vivia situação terrível, caótica, andava dentro daquele cemitério, tinha uma vida desgraçada, miserável. Mas aí ele teve um encontro com Jesus, amados. E o que aconteceu, logo a passo, foi algo tremendo. Aquele homem foi totalmente transformado por Jesus. Aquele homem que era considerado um homem que destruía grilhões, que destruía correntes, aquele homem passou a viver uma vida de paz, aquele homem passou a se vestir, porque ele andava nu sobre aquele cemitério, e ele passou a viver uma vida normal, amados. Por quê? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Não foi um encontro comum, amados, foi um encontro de mudança de vida. Quando nós encontramos Jesus, amados, nós mudamos a nossa vida, o nosso contexto da nossa vida, mudamos a nossa história, mudamos a nossa casa, a nossa família. Por quê, amados? Porque nós sabemos que esse nome é transformador. Lembra que uma época, e tu também lembra, né, amor? Se levantou um tal de Henry, não sei das quantas, no Brasil, se dizendo Cristo. Cadê ele? Sumiu, amados. E vários outros se levantaram, se dizendo Jesus. Mas vários outros também sumiram, amados. O único nome que permanece de geração em geração, de eternidade em eternidade, é o nome de Jesus, amados. Não existe outro nome. Para que você possa dar glória, para que você possa dar louvor, para que você possa dar gratidão. O nome de Jesus, amado, é soberano sobre todos os nomes. Não existe um nome maior que o nome de Jesus. Aí as pessoas dizem, ah, mas e Deus? A palavra de Deus nos diz que Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a trindade de Deus. São três pessoas numa. Se você clamar a Deus, você tem Jesus. Se você clamar a Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda que Deus deixou para as nossas vidas, amado. Busque o Senhor, mas busque o Senhor que pode mudar a tua história. Não busque deuses fabricadas por mãos humanas, amados. Tenha cuidado com isso. Não te deixe, você que é tão inteligente, tem, quem sabe, vários cursos, de várias faculdades na tua vida. É uma pessoa culta, uma pessoa intelecta. Não te deixe enganar por filosofias humanas. Busque na palavra de Deus a solução, amados. E você começando a ler a Bíblia, você vai ter esclarecimento, porque o Espírito Santo vai te esclarecer quem é o nome que está sobre todo o nome. É o nome de Jesus. Também está na sintonia conosco a Ana Amaral, nossa nora, a Lisane, a Jordana, a Simone Enert, o Maicon Ávila, a Josiane Farias, o Celuísio Sampaio. Está na sintonia conosco o Jerry, também lá no... No Que Delícia, né? Restaurante ali, bem em frente, a entrada do pedágio, né? Que Deus abençoe nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós queremos orar porque o tempo voa, amados. Já falta um minuto para o encerramento e nós não oramos. Que Deus abençoe vocês grandemente, vocês que estão na sintonia conosco, que essa palavra toque no teu coração, amados. Nós não estamos aqui com o objetivo de afrontar a fé de ninguém. Nós estamos aqui com o objetivo de levar o nome de Jesus a ser conhecido e você ser abençoado. Por isso é que nós falamos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus, amor? Uma vez foi perguntado por quê? Eu me identifiquei como evangélico e foi perguntado por quê nós falamos tanto do nome de Jesus. E a resposta é, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. É esse o grande motivo. Ele é o salvador. Ele é o caminho. Pai bendito, tudo está em tuas mãos, ó Pai. Mesmo aquilo, Senhor, que nós não podemos, de nossa própria força, mudar. Por isso, em nome de Cristo Jesus, neste momento, meu Deus, nós colocamos aquilo que parece tão impossível, parece tão difícil. meu Deus, para que também seja como um testemunho vivo diante dos povos, ó Pai, diante das pessoas, porque Tu é o Deus que muda, muda, transforma, restaura, cura, liberta. Amém. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós intercedemos agora por aqueles que estão no momento, meu Deus, com graves enfermidades. Aqueles que estão, Senhor Deus, com problemas, parecem solúveis. Em nome de Jesus Cristo, faz a Tua obra, também prosperando, cuidando, fazendo com que nós sejamos, Senhor Deus, pessoas felizes onde quer que nós estejamos. Nós passamos a Tua felicidade para aqueles que estiverem em nossa volta. Abençoa os nossos lares, abençoa a nossa igreja, e que em nome de Jesus Cristo, muitas são as pessoas que te aceitem como o único verdadeiro Senhor e Salvador de suas vidas. É o que pedimos e agradecemos desde agora em Cristo Jesus. Hoje, então, 19h30, a Igreja do Mover é uma porta aberta, para que você possa ouvir a palavra de Deus. E quinta-feira que vem, 11h30 da manhã, o programa Deus me ama. Até lá, Deus abençoe e paz seja convosco. E eu me reino ao vento de sua misericórdia.